Olá pessoal, bem-vindos à TV Sommelier. Wine with Spirit, vinho com espírito. Esse é o nome da empresa de Portugal que se dedica à criação, concepção e comercialização de vinhos para celebrar a vida, amigos e momentos. Para apresentar ao mercado brasileiro esse novo conceito, o empresário português João Montes esteve no Rio de Janeiro e promoveu uma festa inesquecível no restaurante Cais do Oriente. Este conceito é a cara do Brasil, um país de um enorme potencial, com muita gente, mas sobretudo com muita gente descomplexada, com muita gente apaixonada, com muita gente que vive as emoções de uma forma forte. Este é um conceito que procura, mais do que tudo, fazer as pessoas encontrarem-se com o vinho não em função das características técnicas que o vinho tem, mas em função das emoções que as pessoas sentem. Ora, se eu estou apaixonado, eu tenho um vinho para mim, eu tenho o Darn Me Tonight. Se eu estou furioso ou furiosa, como eu não quero esquecer, eu tenho o Bastardo, um vinho para homem e mulher que está zangado com o outro. Portanto, há uma ligação, uma ponte entre as emoções e entre o vinho que nós bebemos. Os convidados foram recepcionados com o primoroso jazz de Osmar Milito. O prédio de 1878, com pé direito alto e paredes feitas com pedra, tijolo e óleo de baleia, acolheu os convidados que logo entenderam o conceito dos vinhos produzidos pela Wine with Spirit. Antônio Silva, da Emporicoz, responsável por distribuir no mercado brasileiro os vinhos, comemora a chegada da Wine with Spirit no Brasil. Com essa nova perspectiva sobre o mundo do vinho, a Wine with Spirit lidera uma revolução global no setor. O objetivo é aproximar as pessoas da bebida através de uma linguagem mais acessível. São emoções que estão engarrapadas, mais do que qualquer outra coisa. Para isso, os vinhos receberam nomes sugestivos. Dine with Me Tonight, Voyeur, Feijoada e Companhia e o Bastardo. Eu conhecia mais o Bastardo, que é o que eu estou tomando, que é o que eu mais gosto, o rosê. Tenho muito sucesso. Adorei, aproveito todos. Indico para qualquer pessoa que goste de um bom vinho. Bastardo. Bastardo. Coincidência, né? Bastardo, 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 geladinho, foi mó barato, foi muito legal. Maravilhoso. Gostei muito da concepção, gostei dessa ideia de popularizar o vinho. E lembra um pouco os rótulos de cachaça. Então eu acho que é uma ideia super legal e que pode transformar essa... Pode popularizar essa ideia de tomar o vinho. Um brinde. E nesse clima de emoções latentes, a noite da Wine with Spirit no Rio de Janeiro foi muito divertida e alegre. E deixou nos convidados um gostinho de Quero Mais. Por favor.